Música A cada sete minutos uma queixa de violência contra a mulher é registrada no Brasil O dado é deste ano e foi divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Maria é uma dessas vítimas e sabe bem o que é sofrer agressões dentro da própria casa Me batia na frente do filho, apertava o pescoço e ele sempre ameaçava Dizia que se ele não fizesse teria quem fazesse por ele Atualmente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital Comandado pelo juiz Paulo Zacarias da Silva Possui registrados cerca de 10 mil processos semelhantes ao de Dona Maria Visando diminuir toda essa quantidade de processos é que acontece a quinta etapa da campanha Justiça pela Paz em Casa Ao todo serão julgados 160 processos, 100 na capital e 60 em Arapiraca É uma semana de muita mobilização, com muita carga de trabalho Para que a gente possa desafogar o judiciário e dar uma resposta célere à justiça e aos judicionados A ação, que acontece até a próxima sexta-feira, 19 de agosto, contou com a presença da coordenadora do programa em Alagoas A desembargadora Elisabeth Carvalho Segundo ela, a violência contra a mulher vem aumentando a cada ano E o Estado ainda precisa avançar bastante no sentido de dar maior segurança a essas mulheres A gente percebe que o crime contra a mulher aumentou, principalmente o homicídio É uma luta, porque o nosso Estado é muito lento em atendimento à população em geral Principalmente com relação a medidas efetivas das mulheres que sofrem violência A primeira edição da Justiça pela Paz em Casa aconteceu em março do ano passado E em Alagoas foram realizadas 782 audiências e proferidas 420 sentenças Para denunciar qualquer caso de violência doméstica, basta ligar para o número 180 Ou para o 190 da Polícia Militar A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia Eu já tenho aqui relato de mulheres que já disseram a mim em audiências Que elas vinham sofrendo há 10 anos, há 8, há 15, até 30 anos Eu já ouvi aqui uma mulher dizendo, há 30 anos que eu vim apanhando esse marido Agora não aguento mais, e resolveu denunciar Quer dizer, ela está tendo agora apoio jurídico Está tendo apoio, entendeu, dos poderes constituídos, das entidades de classe Isso tudo tem ajudado as mulheres a terem coragem para denunciar E aí Obrigado.